De volta para o estúdio do Fórum E-Commerce Brasil 2017, quem está comigo agora é o Fernando Jacobucci do Mercado Livre. A gente vai falar um pouquinho sobre mobile e a relação da moda com o Mercado Livre e com o mobile. A gente pode perceber, Fernando, que muitas pesquisas mostram que as pessoas ainda usam o mobile para fazer pesquisas, para estar o dia inteiro ali conectada, mas na hora de fechar a compra, finalizar, para virar uma conversão, elas se sentem mais seguras e entrar no desktop. Por que isso acontece? Como mudar essa mania das pessoas, vamos colocar assim? Veja, o mobile, embora ele seja uma coisa super prática e muito fácil, porque as pessoas têm acesso a ele, conseguem entrar em vários sites, em várias plataformas e fazerem os seus prints das imagens, dos looks, que realmente fazem mais sentido quando a gente fala de moda, por exemplo, ele é uma ferramenta muito positiva, porque ali você consegue identificar um produto, uma oportunidade, rapidamente compartilhar essa oportunidade com seus amigos, com seus parentes, com pessoas do seu convívio, no seu ambiente de convívio comum. E isso é muito legal, porque o mobile permite você ter uma aprovação imediata ou não daquilo que o consumidor está buscando naquele momento. O fator de mobile hoje ser uma grande barreira em termos de mercado de e-commerce é porque muitas dessas plataformas de mobile, elas exigem um pacote de dados das operadoras de telefonia muito mais avançados, para que as pessoas possam finalizar suas compras. E aí acaba que a grande parte dos consumidores utiliza o mobile, sim, para entender qual vai ser o produto, qual vai ser o look que ele está buscando, e acaba fechando isso no desktop. Hoje, no Mercado Livre, nós temos uma ferramenta super bacana em termos de aplicativo, porque o nosso consumidor de mobile, que já tem o aplicativo, ele consegue navegar pelo aplicativo em um ambiente de internet gratuita. Então, isso facilita muito mais ele converter pelo mobile e também permite com que essa divisão, essa fatia de vendas esteja muito bem dividida entre desktop e mobile. Que tipo de descrição é necessário para que a pessoa se sinta segura em comprar, tanto no mobile como uma roupa? Porque a gente sabe que para comprar uma roupa você quer experimentar, quer ver o tecido que é, se fica bom no seu corpo. Como aproximar essa realidade com essa dificuldade? A descrição é realmente um ponto importantíssimo na conversão de um produto, seja ele vendido em aplicativo, por telefone, no mobile, ou até mesmo em web. O ponto da descrição é que naquele produto, naquela oferta, naquele anúncio, tem que ter todas as features, as especificações de cada um desses produtos muito bem detalhada. Veja, de repente é um produto que tem um tecido diferenciado, a composição do tecido ajuda muito, às vezes ele tem um detalhe, um botão que talvez seja em Madre Pérola, ou às vezes uma renda que é uma renda importada, e isso não está muito evidente na foto do produto. Então isso tem que estar muito bem elaborado, muito bem criado, muito bem editado na descrição do anúncio. A descrição, além de tudo, ela traz também um pouco do valor daquele produto, porque muitas vezes as peças podem parecer muito parecidas umas com as outras. E por trás daquela foto, na verdade, daquela oferta, tem um valor agregado no produto que talvez ele só é perceptível quando você toca naquele produto. O tato, na verdade, ele é fundamental para você comprar um produto de moda na internet. E aí, se você não tem uma descrição super aprofundada, você acaba não vendendo o valor agregado que aquele produto tem naquele certo momento. E aí o preço, ele não pode ser um balizador, um fator de decisão na compra, né? Porque em termos de visualização, os produtos são parecidos, né? Mas os preços, de fato, vão ser diferentes. E outra coisa também, as pessoas falam que moda é o tipo de nicho que a pessoa não vai estar buscando só o preço. Ela está buscando algo que fique legal nela. Então, se ela gostou daquilo, ela gostou. Então, independente do preço, a não ser que seja uma coisa absurda, ela vai comprar. Então, aproxima muito, né? E o mobile está aí para facilitar, né? Sim. A moda em si, ela é muito cíclica. Então, ela vai se autoconstruindo de imediato. E o preço, ele, de fato, ele não é um balizador. Na verdade, o consumidor de moda, ele entende que aquilo, aquele produto, aquele artigo, ele é fundamental para aquele momento. E o momento, na verdade, e a ocasião, e muitas vezes nem a necessidade, porque a moda, ela não é muito vendida pela necessidade, e sim pela oportunidade, pelo momento. É o que diz exatamente o valor daquele produto no momento da venda. Então, de repente, um produto que hoje está na moda, que talvez faz parte de uma tendência, que está inserido num movimento cultural, ou até mesmo num movimento de entretenimento, ele acaba tendo um valor muito mais específico. E o preço não é um balizador. E, assim, já aconteceu de muitas vezes, num curto espaço de tempo, logo após, esse mesmo produto, essa mesma oferta, tem um valor, em termos de preço, muito mais baixo. E aí, justamente por quê? Porque a moda é tão cíclica que acaba que vai se encerrando esse ciclo e vai começando outros. Então, de fato, buscar moda não significa buscar a melhor oferta em termos de preço, e sim a melhor oferta em termos de produto, tendência e vanguardismo. Fernando, muito obrigada pela participação. Foi um prazer conversar com você.